Gente, um relatório do Conselho Federal de Medicina traz a denúncia de mais de 1.500 médicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Segundo esses médicos, faltam máscaras, álcool em gel e até sabonete, gente, em hospitais de todo o país. Você vai saber tudo sobre isso aí, ó, na reportagem do João Pedro Neto. O desgaste tem sido grande, além do aumento no volume de trabalho e a convivência diária com um vírus agressivo para o qual ainda não há vacina, os profissionais de saúde enfrentam outros problemas que dificultam e muito o atendimento. As queixas mais comuns dos profissionais são a falta de equipamentos de proteção individual, principalmente de máscaras adequadas, aventais, óculos e protetores faciais. Em segundo lugar está a falta de medicamentos e exames, o que incluem os kits de testes para a Covid-19. Na sequência estão a falta de recursos humanos, como equipes de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, e as baixas de material de higienização, como álcool em gel e até papel toalha e sabonete líquido. O documento ainda aponta que as denúncias foram feitas principalmente por profissionais das regiões sudeste e nordeste. Onde nós tivemos mais denúncias, sudeste, onde nós temos maior número de óbitos. Então existe uma correlação. Em segundo, nordeste, existe a mesma correlação. Mais de 1.500 médicos que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus fizeram denúncias na plataforma do Conselho Federal de Medicina. A maior parte dos problemas está nos hospitais da rede pública de saúde, como esse em Brasília, que recebe diariamente pacientes com a Covid-19. Esta médica que trabalha no hospital conta que a atenção passou a fazer parte da rotina e todos estão tendo que aprender a lidar com a nova realidade. Os pacientes que chegam, supostamente, eles vão estar infectados. Aí você está sempre com uma pessoa que vai, possivelmente, transmitir algo. Então a gente, como profissional de saúde, é uma tensão, é um estresse, um medo também, como ser humano. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, todas as denúncias serão apuradas e encaminhadas aos gestores. E se for o caso, também ao Ministério Público. O que está acontecendo na pandemia é demonstrar de forma clara a todos que nosso sistema de saúde não está preparado.